Meu, 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 minha marreira, na novinha sentando Fica de quatro, moleque, quatro, moleque, quatro, moleque Eu vou por trás e tô encaixando, te encaixando Meu, 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 minha marreira, na novinha sentando Fica de quatro, moleque, eu vou por trás e tô encaixando Te encaixando, te encaixando, te encaixando Pois foi ser de tu sentando, fui sentando Fica de quatro, 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 moleque Eu vou por trás e tô encaixando, te encaixando Fica de quatro, moleque, eu vou por trás e tô encaixando Meio, meu, 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 minha marreira, na novinha sentando Fica de quatro, moleque, quatro, quatro, moleque Eu vou por trás e tô encaixando, te encaixando Meio, meu, 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 minha marreira, na novinha sentando Fica de quatro, moleque, eu vou por trás e tô encaixando Meio, meu, 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 minha marreira, na novinha sentando Fica de quatro, moleque, eu vou por trás e tô encaixando Meio, meu, 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 minha marreira, na novinha sentando Fica de quatro, 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 moleque Eu vou por trás e tô encaixando Fica de quatro, moleque, eu vou por trás e tô encaixando Fica de quatro, moleque, eu vou por trás e tô encaixando Fica de quatro, moleque, eu vou por trás e tô encaixando